E hoje ela está aqui, Fefa Moreira, ao vivo aqui pessoalmente, né? Que delícia te receber, viu? Obrigada, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz. Um beijinho do meu bem. Ah, eu adoro, amei, amei ter vindo. Que uma verdade boa, né? Não é, porque gostoso. E eu vi o musical, né, que você fez lá na Regininha, nós estávamos lá em Santa Fé. E aí a Regina, ai, vem ver que você vai adorar. Aí eu me apaixonei na hora, na hora. E achei barro, que são tudo mulheres fazendo o musical, né, Fefa? Que bacana. Sim, muito legal. Esse é um projeto da Ellen, minha amigona Ellen. Um beijo para você, querida. A Ellen é maravilhosa, também faz um monte de musicais. E ela fez esse projeto, foi um projeto do Proac, né? E nós tínhamos que homenagear artistas que tiveram musicais no Brasil. E aí, eu falei, bom, gente, eu fiz Hebe, o musical, eu vou ter que homenagear a Ellen. Desculpa, mas essa é a minha homenagem, né? De bacana, olha lá aqui. Olha lá aqui, maravilhosa. Que alegria de viver, eu adoro. Que gracinha, né? Ai, que gracinha. Eu acho o máximo. Eu tive que estudar, né, sua mãe. É, vamos falar do musical, porque a Fefa fez a Hebe jovem no Hebe, o musical, né? Então me conta como é que foi essa preparação e se sentiu a emoção de fazer a Hebe, como é que foi? Ai, foi muito legal. Eu queria te contar, primeiro, a história da minha audição pra esse musical. Ah, legal. Porque foi muito engraçado. Eu tava, bom, meu sonho era trabalhar com o Miguel, né? Há muito tempo. O Miguel fala bela, maravilhoso. É um grande diretor, é um grande nome no mercado artístico, né? E eu liguei pro Miguel, em janeiro, mais ou menos, pra falar, Miguel, eu queria te convidar pra palestrar na minha feira. Eu tenho uma feira de empreendedorismo artístico, né? Que eu já realizo desde 2016. E sua mãe sempre foi um ícone, né? Assim, a gente imagina, de todo o meu know-how, tentativa de apresentadora, eu copiava muito do que ela fazia, ela deixava as pessoas muito à vontade, né? Assim, ela tinha uma proximidade, ela tinha traquejos pra deixar as pessoas à vontade, né? Em termos de comunicação, ela tinha uns truques que eu achava bárbaros, ela, olha, ela elogiava coisas peculiares e íntimas da pessoa, ai, que roupa linda, olha essa menina como ela é linda, olha a roupa dela, e ela já criava uma intimidade com uma pessoa que, eventualmente, ela acabou de conhecer, por exemplo, né? Às vezes ela já conhecia, às vezes não. Você é uma pessoa que a gente tem um respeito, a gente te admira pelo exemplo de ser humano que você é. Muito obrigado. Então eu quero fazer realmente um grande programa. E, enfim, sempre admirei a carreira da sua mãe e aí quando o Miguel, eu convidei o Miguel pra palestrar na minha feira, ele falou, Fefa, não posso, porque essa época eu vou ensaiar a Hebe, o musical, vou fazer um musical da história da Hebe Camargo, nem tinha sido anunciado pra imprensa ainda. E aí eu, mentira que vai ter um musical da Hebe Camargo, eu não acredito. Eu estudei a sua mãe. Profundamente, porque eu falei, bom, eu tinha algumas frentes pra trabalhar com o Miguel, eu queria muito trabalhar com o Miguel, já admirava a sua mãe, então o que eu fiz? Fui ler a obra do Chechel, que era sobre a história dela. Eu vi os vídeos dela. Eu fiz uma roupa igual a dela, cantando Carmen, imitando a Carmen Miranda, aquele vídeo do YouTube, que é super famoso, dela imitando com colar e tal, que ela tá com vestido preto, imitei o jeito dela cantar. Peguei o cabelo igual, colar igual, fui pra audição, enfim, passei três fases da audição, então eu sabia a vida da sua mãe muito bem, eu tinha estudado a obra, eu tinha visto tudo dela, passei seis meses. Aquele clipe com o Von Kuri, você conseguiu ver esse tempo lindo, né? O clipe. O clipe. Super novinha, então o jeito dela falar, esse jeito dela, da mandíbula, ela tinha esse jeito e super simpática o tempo todo, né? Esse sorriso, é da sua mãe esse seu sorriso estampadaço. E aí eu já sabia muito bem a vida dela, então quando eu cheguei pra fazer a audição, foram cerca de 1.600 candidatos pra 16 vagas. Literalmente 100 pra 1. Aí eu falei, ah, tá muito tranquilo de passar nesse musical, não é mesmo? Enfim, passei três fases e a quarta fase era com o Miguel. E aí eu fui, coloquei, deixei a minha partitura no piano, né? Falei, olha, o tom é esse e tal, porque era a música Quem É, que ela já tinha gravado, que era a música tema da Arapuana, não sei se vocês se lembram, mas é... Quem é que ele cobre de beijos, satisfaz os seus desejos. E ela já tinha gravado essa música e era essa a música, a gente podia escolher a tonalidade, expliquei a tonalidade pro pianista, lá fui eu cantar. Comecei a cantar e o Miguel falou assim, ó, parou, parou. E eu tava com a roupa igual a dela, o colar igual a dela, o cabelo. Eu fui, assim, a caráter, entendeu? Eu fui pra passar na cena. É, que ainda é outro, né? Ainda caráter é outro impacto, né? Outro impacto. Aí o Miguel falou assim, parou, parou. Aí eu parei de cantar. Aí ele fez assim, ó, gente, figurino e tal. Olha, o primeiro ato do espetáculo é isso aqui, é essa voz com esse figurino e tal. Aí eu pensei, eu estudei a vida dela, cara! Como assim? Lógico que eu sinto isso aqui, cara, eu sei. Então eu já sabia muito bem. E você foi confiante mesmo, né? Foi confiante. E não passei. Não passou? Não passei. Você tá brincando. Aí, bom, enfim. Aí me ligou a produtora de elenco, a gente falou assim, Ai, Fê, então, olha, sabe o que acontece? Você é muito nova pra um papel e muito mais velha pra outros. A Carol Costa já vai fazer a Hebe Jovem. A Débora vai fazer a Hebe a partir dos 26 anos. Então não tinha onde te encaixar, você não se encaixava. Sabe, assim, eu, ah, tá. Ela falou, olha, mas vai acontecer vamp, o musical e tal. Eu falei, cara, eu ia fazer a história da Hebe Camargo com o Miguel Falabella. Você tá de brincadeira, entendeu? Eu falei, não, mas tudo bem. Vamp, o musical, muito legal. Direção do Jorge Fernando, com o Neila Torraca. Claudio Hanna, maravilhoso. Vem pra São Paulo, fechou, tá bom. Aí, tô indo assinar o contrato com a Ventura. Me liga, o Miguel Falabella. Meu telefone tocou, eu fiz assim, quase bati o carro. Aí eu fiquei, aja naturalmente, aja naturalmente. Fingindo que era natural, ele me ligou. Aí eu, alô, assim, natural. Aí ele falou assim, Fê, foi o Miguel Falabella, tudo bem? Aí eu, oi, Miguel, tudo bem, você é super natural. Eu imagino. Aí ele, Fê, é o seguinte. Eu tinha 16 vagas no musical e não tinha mais como encaixar você, mas é o seguinte. Eu inventei a 17ª vaga pra te contratar. Olha, que bacana, hein? Aí eu fiz assim, é? É. Aí ele, é, olha, vai te ligar a Bárbara da produção, conversa com ela, tá, 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 tá. Eu falei, mas quando que a gente começa? Ele, ó, já é sexta, a gente começa a segunda. Aí eu, ó, tá, aí, enfim, fiquei extremamente nervosa, né? E entrei pra fazer, eu era swing de todos os papéis, swing musical é essa pessoa que substitui todo mundo. Então eu era swing de todos os papéis e fazia a Estela. A Teté, querida Teté. A sua tia, né? Então eu fazia a Estela, ok. E aí, eu sou muito observadora, né, Má? Sempre, então os ensaios eu observava muito e tal. E não tava definido ainda quem ia substituir a Carol, caso a Carol não pudesse fazer o espetáculo que fazia a Hebe Jovem. Sim. E aí, Miguel falou, olha, você vai estrear como Hebe Jovem e tal. Então eu tive a minha estreia como Hebe Jovem. Aham. Eu fazia a Estela no começo, depois assumi o papel, foi super legal, foi muito legal fazer sua mãe jovem, né? E aí eu trouxe todo esse meu estudo de entrega de personagem, né, pra quando eu fiz a Hebe Jovem, né, quando eu tive a oportunidade de fazer o papel, pra poder fazer o mais parecido possível, né, o mais perto dessa sempre alegria. Não, e você sabe que pra mim, assim, eu fui no musical e era tudo surpresa, né, porque o Cláudio que organizou tudo, eu não fui ensaios, não fui nada, foi surpresa. E a Hebe Jovem, pra mim, também é meio assim, desconhecida, porque eu não era nascido, claro, então você não acompanha, né, então sabe quando você fica olhando assim e vendo como ela era, assim, sabe, assim, morena também, sabe, tão barata, assim, né? Super, super. Uma das cenas mais difíceis de transição era justamente quando eu entreguei a personagem pra Débora, né, aquela transição que a gente fazia quando eu saía girando e entrava a Débora e eu tinha mais ou menos 10 segundos pra me trocar e voltar pra cena, eu voltava como o elenco, como o ensemble, né? Mas, assim, nossa, foi um espetáculo de verdade, assim, eu digo que a sua mãe, ela tinha o poder realmente de iluminar a história das pessoas que passavam por lá. Muitas pessoas diziam, ah, porque depois do programa da Hebe, quando eu fui na Hebe, minha carreira mudou depois que eu conheci a Hebe, a sua mãe realmente tinha esse poder e mudou a minha vida, tá? Mesmo assim, ainda não mais nesse plano, mas em outro plano, observando a gente, eu tenho certeza que, assim, nossa, depois de Hebe, até a minha prima, né, enfim, a Mila Moreira, minha prima. Pois é, a prima da Mila Moreira, gente, Fefa Moreira, né, Mila Moreira, queridíssima, você sabe que eu vou te contar uma história da Mila? É muito engraçado, assim, o Cláudio, né, a gente tinha casa na praia, né, na Tabatinho e távamos lá, eu, minha mãe, Cláudio, e aí nós fomos pra Ilha Bela, numa casa de uns amigos, e tava lá a Mila, e aí nós encontramos e foi uma festa lá, foi muito gostosa, então, marcou muito aquele momento, acho que foi o único momento, assim, de mais intimidade minha com a Mila, que ela tava lá, mas ela era muito querida e ficamos muito tristes com o que aconteceu, né? Não foi Covid, né? Não foi, não foi. Não foi Covid, né? Realmente ela teve um mal súbito numa festa, foi erro médico, né, Márcio? É, gente do céu. Você sabe o que me assusta muito na vida? É, assim, como, é, como é que eu vou dizer assim, em uma fração de segundos, você deixa, você tá ali numa festa, feliz, comemorando, né, cheia de vida, e aí acontece uma coisa tão triste, o limite das coisas é muito pequeno, assim, é muito assustador. Teve uma história, uma moça, ela tava comemorando, reveiou, sabe? Aí no que ela brinda, a taça quebra e corta a jugular dela, sabe? Então, é umas coisas que não dá pra acreditar que acontecem, né? Não dá, não dá pra explicar. Você vê, ela tava ali numa festa, né, bem... Fazendo o que ela mais ama, o que ela mais ama, o que ela mais ama pra fazer. Não passa mal, mal súbito, assim, né? Pois é. Não, e assim, e pra mim, foi muito difícil, né? O próprio Mugu subiu pra trocar, não sei o que, despenca, quer dizer, é muito louco nisso, né? Eu acho que assim, deve tá uma festa lá em cima, tá? Sim, sim, sim. Deve ter uma balada muito legal. O sofá tá cheio lá, né? O sofá lá tá maravilhoso, entendeu? Acho que a gente vai ter um lugarzinho no sofá, vai ter que subir pra lá, eu acho que a gente vai ter um privê, entendeu? Vamos chegar lá. Ei, que ótimo, festa. Eu acho que o céu é dos artistas, sabe? Eu acredito nisso. A história do mundo sempre foi contada por artistas, né? Veja, a gente via no espetáculo a sua mãe, a trajetória da sua mãe na televisão, até quando ela se colocava politicamente ou quando ela trouxe figuras pra dentro do programa dela, a convite dela, que ela achava serem importantes estarem lá, você vê como o artista conta a história. É verdade, é verdade. Então assim, se não fosse o artista do Egito lá gravar na pedra o faraó, não sei o que, o outro, assim, como é que a gente ia saber como é que era o faraó, como é que o outro... Então assim, são artistas que contam a história do mundo, que estão aí pra colaborar. Eu acho que, eu brinco, a Mila era muito meu, ela era minha conselheira, e quando eu fiz o espetáculo, a Mila foi me assistir, na estreia, foi me assistir, e aí foi muito engraçado, porque tinha uma cena que a Hebe, que fazia assim, ah, nome artístico pra dar certo, tem que ter cinco sílabas. E, B, K, VARGO! E aí eu fazia assim, ó, Fefa Moreira, eu adorava essa cena, eu falava, fala, ó, Mila Moreira, aí a Mila falou, falei pra você assumir o Fefa, porque meu nome é Fernanda, né, mas ninguém me chamava de Fernanda, nunca na vida ninguém me chamou, era Fefa, eu até não gostava, às vezes a pessoa me chamava de Fernanda, eu ficava meio tensa, assim, né. né, e, então, Fefa Moreira, quando eu assumi o Fefa artisticamente, também mudou minha vida, sabe, eu adorei a cena das cinco sílabas, cinco sílabas, eu me identifiquei. Então, é bom que você falou em nome, e das cinco sílabas, porque o nome dela, oficial, de registro, na identidade, no passaporte, é Hebe Camargo Só, não existe o cenário de Hebe, Maria, Monteiro, eu não sei de onde tiraram isso, não sei. Inclusive, na biografia do Chechel, maravilhosa, Chechel que nos deixou, infelizmente, tá Hebe Maria Monteiro de Camargo, então, quem tiver o livro, corrijam, é Hebe Camargo Só. Inclusive, a palestra, se for contar a história, eu tô com a palestra, né, a verdadeira história de Hebe Camargo, e eu começo a palestra, realmente, contando, arrumando o nome, falando o nome dela, não era nome artístico, é o nome de batismo mesmo, Hebe Camargo, então, era só Hebe Camargo mesmo, mas aí começou a surgir, Havanhane, Havanhane era do Lélio, ela nunca foi casada no papel com o Lélio, ela usou o capuano do meu pai, quando eles casaram, Hebe Camargo e Capuano, quando eles desquitaram, que naquela época era desquite, tirou o capuano, Hebe Camargo só. Hebe Camargo. Pois é, eu sou Moreira, graças a Deus, de batismo, de nascimento também, tá tudo certo, e eu sou Moreira da Silva, os Moreira da Silva do Brasil são só minha família. É mesmo? A combinação Moreira da Silva, tanto que o Moreira da Silva é meu primo de, sei lá, quarto grau, mas assim, é engraçado, Moreira da Silva é minha família, se algum Moreira da Silva aprontar aí, é minha família que aprontou, certamente é primo, deve ser. É, o Camargo não, o Zezé de Camargo, o Zeca Camargo não são parentes, muita gente acha que tem ligação, eu acredito que não, pelo menos nunca soube que são parentes nós, Camargo acho que tem bastante. Ai, que legal, você pode fazer o quiz dos mitos. Não é? É, é. Cinco mitos sobre Hebe Camargo que ninguém sabia e tal, tal, tal. É verdade, é verdade. Que ao longo foram se transformando, né? Que bom que você está aqui para poder transformar isso, né, meu querido? Sim, com certeza. E deixa eu falar um pouquinho também dos nossos parceiros, a Lídia Saegg da Casa Leão, maravilhosa, que faz aquele colar vida, sabe, o colar de vida? A Lídia que faz e quero falar da Lux Collor, nossa parceira maravilhosa, está pintando aqui o espaço que vamos expor todo o acervo de Hebe Camargo, vai ficar aqui do lado e a Lux Collor, parceiríssima, cedeu todas as tintas, grande Lux Collor, que orgulho que é ter a Lux Collor com a gente, pintando o Brasil, né? É, bom, né? Bom ter parceiros bacana, que a gente acredita, que a gente confia, né, Fê? Com certeza. Isso é muito importante. Lux Collor, que gracinha! Lux Collor, ai, que lindo! É, olha, eu estudei, estudei. É, olha, eu estou gostoso, né, Fê? Eu vi, para mim, como filho, eu ouvi você, a Débora Reis foi maravilhosa, a que fez o musical do Silvio, você foi ver o musical do Silvio? Fui! Bárbaro também, né? Dani Cury, maravilhosa. Dani Cury, maravilhosa, mas teve aqui com a gente. Ai, a Dani maravilhosa. Você sabe que outro momento muito emocionante para mim, que eu gosto muito de falar, foi quando o Aguinaldo foi fazer o espetáculo. Ah, é, eu fui, eu fui. Marcelo, eu chorava, eu não conseguia acabar a peça. Não, assim, começa que a cena final do espetáculo, a gente não conseguia terminar. Não, aquela cena, meu Deus. Nossa! A primeira vez eu chorei rios, né, de lá. Na segunda eu chorei, aí eu fui umas cinco, na última eu falei, não vou chorar, não tinha como, né? Não tinha como. Eu tenho um amigo, o Helder, aliás, um excelente amigo comediante, o Helder Rodrigues, um beijo, amigo, querido. Ele faz o Joseph Klimber, lembra? Melhores do Mundo, enfim, maravilhoso, um comediante incrível. O Helder odeia musical, ele odeia, assim, de verdade. Ele é muito meu amigo, é amigo da Renatinha Hit, que fazia Lolita Rodrigues, né? A Lolita, nossa querida, a La Salerosa, que em março, no último mês de março, completou 93 anos. Uau! Que a minha mãe era 8 de março e a Lola é 10 de março. Ah! E ela completou 93 anos, mora em João Pessoa, e ela foi também, né? Mas fala do Aguinaldo, depois fala da Lola. Não, pois é. E aí, bom, o Helder, que é o cara que odeia musical, foi que ele terminou chorando. Aí ele falou assim, ó, Fê, eu odeio musical e eu chorei tanto. Eu odeio que as pessoas cantam do nada, pra mim não faz sentido musical. Ele falou, eu só fui porque, meu, você e Renatinha, minhas grandes amigas, não sei o que, e ele chorava. Então, assim, até quem não gostava de musical... É verdade. Amava o espetáculo, amava, era uma coisa impressionante. E, bom, quando o Aguinaldo foi, eu sou a Maria Amiga, sabe? Eu adoro, eu sempre converso com a pessoa, pergunto tudo. Porque, poxa, que oportunidade... Quem que fazia o Aguinaldo? Era, começava com o Rodrigo Filgueiras, que fazia o Aguinaldo Jovem. Sim. E o Aguinaldo mais velho era o Fred Reuter. Tá. Que fazia, enfim, que até quando eu entrava de Ritaly, já era o Fred Reuter fazendo o Aguinaldo. Ah, você que fazia o Ritaly? Eu fazia o Ritaly, no segundo ato eu voltava de Ritaly. Legal. E aí, bom, eu é que dava o primeiro selinho na sua mãe, né? E aí, pronto. E o Aguinaldo, ele entrou, assim, ele entrou no universo de verdade. Ele estava vivendo aquilo, assim, foi muito louco. Louco, assim, porque a Débora era surrealmente parecida com a sua mãe. Era algo assim, todo mundo que assistia, foi a equipe dela do SBT, da sua mãe, né? Lembra? Todos sentaram na primeira fila com uma choradeira sem fim. Nossa, depois a equipe inteira entrou no camarim, conversou com a gente. E assim, e o Aguinaldo foi pra lá pra fazer uma participação. Ele fazia, ele fez a cena dele do final do espetáculo, né? Como ele mesmo. E aí, eu virei na coxia e falei assim, Aguinaldo, muito obrigada por você ter vindo, né? Assim, em nome do elenco, né? Porque todo mundo vai falar com ele, porque ninguém queria falar com ele, sabe? Porque o povo tinha medo de ficar incomodando, né? Aí ele falou, minha querida, ele segurou na minha mão e falou assim, minha querida, obrigado vocês por me darem a oportunidade de encontrar com a minha melhor amiga mais uma vez. Nossa! Aí cagou minha vida, aí eu comecei a chorar. Aí ele fazia a cena e ele não terminava a cena. A Débora falou assim, ele começou a sair da cena e ele falava comigo como se ele estivesse falando com a Hebe. Assim, foi uma coisa surreal, muito louca. Tanto que assim, a Débora falou, eu tive que sustentar, né? Porque assim, e falar com ele, meu amigo, que bom. E ele, muito obrigado e tal, o olho dele encheu de lágrima. A Débora, e ele enchendo de lágrima e a gente vendo ele da coxia, o elenco inteiro, assim, a gente chora. Demais, demais. Na cena dele. Aí ele não conseguia cantar. Aí ele, tal, esperou, aí ele esperou, pera. Aí o Gui deu de novo a introdução da orquestra, do início, né? O Guilherme Terra, maravilhoso maestro, deu de novo a introdução da orquestra, porque ele não entrava na música. Ele respirou fundo, o pessoal aplaudiu, e aí ele entrou na música. Então assim, foi, olha, eu falo até, me arrepia. Assim, a gente chorava, ele chorava, porque ele, de fato, estava vivendo aquilo com a melhor amiga dele, entende? É, é. Muito louco. O Luar. Você fazia, era de jovem quando a Lolita estava? Eu, não, ainda não. Não, ainda não. Ainda não, ainda não tinha feito. Então, a Lolita veio, de João Pessoa, né? A filha dela, Silvinha, querida, a trouxe. E aí ela estava na plateia e falam, né? Hoje a Lolita, ela é ovacionada, ela levanta. Foi uma coisa linda, assim, de muita emoção. Foi maravilhoso. E a Renata Brazos, a Renata Brazos, a Renata Brazos, a Bárbara, também. A Renata Brazos, ela é maravilhosa. Eu amo a Renata, muito minha amiga. E assim, nós ficamos amigas no musical. Nós nos conhecemos no musical, né? Então assim, ficamos muito amigas. Renata é um presente que eu levo pra vida, assim. E foi super especial, porque é isso. Depois do espetáculo, mate, digo, minha carreira mudou. Eu pivotei num lugar artístico muito legal. Me conectei a pessoas, porque o musical trouxe pra minha carreira uma conexão no mercado artístico muito importante. E sua mãe tinha esse poder, né? Esse poder de conectar pessoas muito fortemente, né? Assim, o que é Bill Neal... Entendeu? Do que você para? Entendeu? Assim, então, me conectar a Miguel, me conectar a pessoas que fizeram parte da minha feira, né? Mais pra frente. A minha feira, naquele ano, foi um sucesso. Fiz no Espaço JK, foi uma feira gigantesca. Meu homenageado daquele ano foi Sérgio Manbert, que também partiu em 2020, né? Então assim, é... Cara, muito louco, né? A gente falar dessas idas e vindas e partidas, mas que bom que teve todo esse legado, né? Que a gente... Que vamos perdurar esse legado e eternizar, né? Vamos falar da sua mãe um pouquinho. Ela mandou um texto pra gente que encontrou com a minha mãe há muitos anos no lugar, acho que com as suas irmãs, né? Com as minhas irmãs. Como chamam as suas irmãs? Gabriela e Juliana. Gabriela e Juliana. Você tem quantas irmãs? Eu tenho duas irmãs. Estavam com elas. Estavam com elas, né? Estavam com as duas. E por que você não estava? Onde você está? Eu acho que eu não era nascida. Você era? Só por isso, né? Só por isso. Só pelo que é esse simples fato. Muito louco, né? E aí eles que foram falar com ela e ela foi super carinhosa. Que bacana, né? Pois é. Então, eu vou dar um beijo pra sua mãe. O Ara. O Ara. Dona Ara, um grande beijo aqui. Obrigado aqui de proporcionar esse momento aqui com a sua filha, talentosa, encantadora aqui, viu? Eu fiquei muito feliz. E sabe, mas assim, minha mãe, nós temos uma coisa em comum. Minha mãe também é uma mulher muito poderosa, sabe? Minha mãe é psicóloga, especialista em psicossomática. Ela é super empreendedora, super pra frente. Minha mãe sempre foi muito pra frente, sabe? E é bom que nos faz assim, né? Cria filho pra vida, né? A gente nasceu pra vida. Cria pra vida, né? Isso é bom. Um beijo, mãe. Dona Ara, que maravilha, que bacana. E minha mãe adorava poder estar com o público. Um dia alguém perguntou assim pra ela, Hebe, você não se incomoda de estar assim nos lugares, as pessoas virem, te assediarem, virem falar com você? Ela falou assim, o dia que eu entrar num lugar e ninguém vier falar comigo é que minha carreira acabou. Acabou. Porque é isso mesmo. É isso mesmo. Você sabe. É isso. O povo acha que famoso tem problema com isso, né? Mas alguns tem, né? Infelizmente, alguns não gostam, não sei o quê. E eu acho que, poxa, a carreira do artista depende do carinha do público. Se o público não gostar, se as pessoas não te etarem, não forem, o cara falou, acabou a carreira. Então você tem que ser solícito, né? Essas pessoas estão te procurando, tem que ser simpático, tem que bater foto, tem que dar autógrafo, né? E eu amei que no final do espetáculo o Miguel colocou um trecho real da sua mãe, que ela deu uma entrevista na Marília Gabriela, e a Marília Gabriela perguntou pra ela assim, Hebe, de todos esses amores da sua vida, né? Qual foi o seu maior amor? E ela falou o público. O público. Eu sempre falo isso. Ela falou é o público, porque realmente o público sempre esteve ao lado dela, né? Sempre. Nunca a atraiu, nunca a decepcionou, né? Então assim, é realmente, quando eu penso, sabe, Mar, eu hoje trabalho muito assim, nossa, meu volume de trabalho, eu sou muito workaholic, muito, muito, e realmente penso nela assim com todo o meu, minha inspiração na sua mãe. Que bom. E eu penso, eu falo isso, eu falo querendo ou não as pessoas que prestigiam o nosso trabalho, que estão ao nosso lado, acho que essa mensagem que ela deixa, que eu acho que é essa mensagem que a gente pode deixar aqui, né? De trabalho, de pessoas que reconhecem o seu trabalho, que estão ao seu lado todos os dias, são as pessoas que te motivam a continuar. Com certeza. As pessoas que assistem o Café com Selinho. E é pra vocês que a gente faz, não é? Ela sempre falou isso, eu me visto pro meu público, não é? Não é, quero estar bonito pro meu público. Dá um selinho aqui, você vai ganhar o selinho da Hebe! Ai, que máximo! Amei, obrigada, querido. Amei. Ai, amei. Essa carinha aqui, horas e horas, esse papo gostoso, delícia, obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela homenagem que você fez a ela, viu? Ai, obrigada a você. E volte sempre. Voltarei, gente. Um beijo, que delícia! Gracinha! Gracinha! Beijos, queridos. Hoje ficamos por aqui, e semana que vem saímos juntinhos aqui novamente com mais um Café com Selinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.